Ok, começou a gravar, aí eu vou dando a permissão aqui para as pessoas entrarem, e vamos lá. Ok, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, mais uma pessoa entrando. Eu vou ler um texto de abertura aqui, para ter certeza que a gente vai agradecer a todo mundo que tem que agradecer, e apresentar também as nossas pesquisadoras de hoje, então vamos lá. O primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento, MOVE, é idealizado pelo grupo de pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento, realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP, com apoio da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, a Universidade Federal Fluminense, a UF, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, a Universidade Federal da Paraíba, UFB, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, a UESC, a Universidade de Brasília, UNB, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a UNICINOS, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UNIFOB, e a Empresa de Tradução e Interpretação em Libras, né, que nossas sessões à noite estão sendo traduzidas para Libras, a INLibras. Nossa iniciativa inaugura um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia e dos mais diversos aspectos que envolvem a imagem no audiovisual. Nesta sua primeira edição, o MOVE celebrará a direção de fotografia no Brasil, enfatizando seu pensamento, sua política, seus profissionais e sua prática. No desejo de ampliar o debate e reunir as múltiplas pesquisas da área, estamos aqui reunidos nesta mesa, a sessão 2 do MOVE, com a presença dos seguintes trabalhos e as seguintes pesquisadoras. Juliana Nascimento Torezani, faz um tchauzinho. Professora da UESC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, que apresentará as suas considerações sobre a direção de fotografia de Recife Frio, de Cléber Mendonça. Temos também aqui a Aline de Caldas Costa, professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, que apresentará o ensaio O Estrangerismo na Formação da Cinematografia Brasileira. E temos a presença de Marina Cavalcante Tedesco, professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, que apresentará os 20 anos de Tônica Dominante, reflexões a partir de uma fotografia histórica, filme de Lina Chami com a fotografia de Kátia Coelho. Cada apresentadora terá um tempo de 20 minutos para expor suas questões e após as falas abriremos para o debate. Os presentes, todos vocês que estão aqui, podem levantar suas questões pelo chat, por escrito, durante as falas, sem problema algum, ou levantando sua mãozinha na hora do debate, que a gente tenta fazer com que todos participem. Nós vamos organizar as perguntas em bloco, para que o debate seja um pouco, seja mais dinâmico. Agradecemos a presença de todas, de todos, de todes. É uma boa sessão para nós, e para não deixar de dizer, viva a Universidade Pública, viva o ensino de qualidade e autonomia de pensamento e expressão. E fora a tiozão do pavê, claro. Ok, comecemos. Primeiro, Juliana, por favor. Olá, boa tarde. Deixa eu já compartilhar aqui meu material. Já está tudo ok aí. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada. É um prazer poder trabalhar na organização do evento e, ao mesmo tempo, poder também apresentar um trabalho. É o primeiro artigo que eu escrevi, estudando a parte da perspectiva da direção da fotografia. Eu sou uma super aprendiz aqui. Ainda bem que eu estou antes de Aline e Nina, que vão dar um show. Então, são minhas primeiras observações, digamos assim, à luz de um filme pernambucano, né, do diretor Kleber Mendonça Filho. Vamos lá. Bom, foi lançado esse filme em 2009, no Festival de Brasília, né? Tem uma série de estudos acerca dessa obra e, nesse sentido, alguns autores o caracterizam como falso documentário, né? É um multi-documentary, em função de que a história inicialmente se apresenta como uma mudança na temperatura do clima de Recife, uma vez que é uma cidade de clima tropical, né? 30 graus aí ao longo do ano, no máximo 22, talvez no inverno. E aí, há uma mudança drástica de uma queda de temperatura e isso serve como todos os elementos que vão compor a direção de fotografia, a direção de arte, bem como o conteúdo que vai ser tratado na trama. Então, quem assina a direção de fotografia é o diretor, né, o Kleber Mendonça Filho, junto com o Pedro Sotero, mas também quero ressaltar que a criação dos efeitos especiais foi do Carlos Eduardo Noguila. Esse curta já recebeu mais de 50 prêmios, né, entre eventos nacionais e estrangeiros. Não posso confirmar exatamente, mas talvez seja o curta brasileiro mais premiado, né, depois de Ilha das Flores. E me interessa estudar a luz da cinematografia porque é por esse elemento, né, que a gente tem não só o título da obra, mas a forma como a obra vai apresentar uma série de problemas sociais na cidade de Recife. E aí eu trago alguns autores que trabalham à luz dessa obra. Uma delas é a Adriana Silva, que fala que Recife Frio tem uma hibridização de gêneros, uma vez que, né, apesar de ser um filme de ficção, mas se apresenta com elementos de filme de ficção científica, documentário, falso documentário e até mesmo comédia, né, assistindo. Quem tiver interesse, ele está disponível no Porta Curtas, né, um filme de 24 minutos. E aí, meu objetivo, eu fiz um recorte de algumas cenas, eu não analiso toda a obra, né, dentro desses 24 minutos. Eu escolhi algumas cenas que mostram a paisagem da cidade de Recife, à luz de uma pesquisa bibliográfica e documental para olhar essas imagens. Trago também a contribuição da professora Ângela Priston, da UFPE, inclusive, quando ela fala que o cinema permite modos de compreender, processar e sentir o espaço. E acho que essa frase super se aplica quando a gente assiste Recife Frio. É olhar esse espaço, mas a partir de uma excelente crítica criada pelo diretor, que também é o roteirista dessa obra. Bom, e aí eu abro, até queria ressaltar uma coisinha, né, minhas considerações iniciais, eu chamo Recife, a cidade que deixou de ser tropical, porque essa frase, ela está dentro do curta, inclusive, né, é dita a partir do formato que eu vou explicar a seguir. E aí eu chamo do frio cinematográfico em Recife, né, para quem não conhece a capital pernambucana, nunca se viu desta maneira esse clima, né, de temperaturas baixas. Tá aqui Paulo, né, pernambucano, que pode depois falar para a gente. Então, a primeira característica que o formato se apresenta quando a gente começa a assistir é que ele é um programa de televisão de uma emissora da Argentina, então tem um apresentador, e por isso que se caracteriza como um falso documentário. E o nome do programa é El Mundo em Movimento, uma ideia de ir lá, investigar por que que teve essa queda drástica da temperatura em Recife. E o que a gente vê em muitos momentos é uma paisagem da cidade, sempre em plano geral, como essa primeira imagem que eu coloquei na tela, muito contraplonger e uma cor muito característica de ser cinzenta em função desse clima chuvoso. E aí eu trago o Cauê Nunes, que também analisando o filme, ele diz que esse estranhamento que o frio causa é pontual quando é um programa de televisão argentina e não um programa de uma televisão brasileira. E aí, ao longo da trama, o filme vai apresentar que mudanças sociais e culturais esse clima trouxe à cidade. Então, as pessoas comprando roupas de frio no comércio, as pessoas acendendo fogueiras nas portas das casas para se aquecer, há uma imagem de muitas pessoas mortas dentro do IML, um depoimento de um ator que personifica o Papai Noel em dezembro, ele dizendo que finalmente ele está com um clima propício para usar as roupas de Papai Noel, porque ele sente muito calor e passa mal em dezembro, a chegada de pinguins ao litoral pernambucano e até mesmo a mudança do artesanato, antes as pessoas nuas ou quase nuas, e agora um artesanato que as pessoas com muitas roupas e até mesmo a família em frente a uma lareira. E aí o artesano, em seu depoimento, diz a nova família pernambucana. E é nesse momento que a gente tem essas pílulas de humor também dentro do filme. A segunda cena que eu analisei está aqui, é dos repentistas, na ponte aqui em cima do rio Capibaribe, aparecendo em primeiro plano, em ângulo normal, e a gente observa, eu coloquei a paleta de cores entre o bege, por conta das roupas, e esse tom até do rio, e o cinza do céu. E eles, obviamente, também vão cantar um repente baseado nessa queda da temperatura da cidade. Bom, o filme também traz uma metalinguagem, é um estudo que a Genilda Zeredo faz, sobretudo na parte que fala do Papai Noel. É uma imagem, ele mostrando imagens dele da televisão passando mal de calor em dezembro, quando a temperatura era alta. E traz esse discurso irônico também, sobretudo na parte do artesão do mercado de São José, fazendo um passeio turístico aqui em Recife, falando essas coisas para matar a minha saudade. com essa coisa das roupas, de frio, etc. Então, tem uma série de elementos muito bem pensados e encadeados dentro da trama. Bom, para mim, um ponto fundamental da obra é quando apresenta a fictícia família Nogueira, um casal com um filho, eles são moradores de um prédio de luxo, num apartamento, na Avenida Boa Viagem, na Orla de Recife. E aí tem duas características interessantes, que eu acho que é pontualmente a crítica que a obra apresenta. Uma é quando traça a questão da desigualdade social, sobretudo em função de um espaço específico dessa arquitetura, que é o quarto de empregado. Então, é o quarto que fica no fundo da casa, no poente, é sempre um ambiente mais quente, com uma janela pequena ou sem janela, e aí há uma inversão dentro do filme, que o filho se muda para esse quarto e a empregada vai ter que habitar a suíte dele, que é muito mais fria. E aí, na apresentação, que a gente está dentro de um programa da televisão argentina, o próprio apresentador diz, entre aspas, é a herança da escravidão, fantasma moderno da Cezalo. Então, é uma primeira crítica forte, essa coisa do quarto da empregada, e a gente repensar esses espaços. E aí, esses moradores, essa família diz, eles vão mudar, porque antes eles moravam no metro quadrado mais caro da cidade, que agora não é mais possível, porque é muito frio, e por isso que o Kleber cria essas imagens, que são esses prédios com placas de venda ou de aluga, para que possa também trazer à tona essa questão da desvalorização dessa área. A Adriana Silva, até pontuando essa questão do quarto da empregada, diz que muda a temperatura, mas a vulnerabilidade de quem já era vulnerável continua a mesma. E a gente tem essa parte da obra muito interessante para a gente repensar nessas questões de desigualdade social. E ainda dentro desse bloco, digamos assim, da família Nogueira, também é tratada a questão de um crescimento urbano desordenado na cidade de Recife, e também presente em outros capitais, não só do Brasil, mas da América Latina. E até mesmo, como os pesquisadores colocam, uma desumanização da cidade. Então, a gente vai ter muitas imagens em plano geral, mostrando os plédios em contra-conjeto, onde cinza, porque é o clima chuvoso. Esse aspecto aqui da... Eu vou explicar na próxima tela o aspecto aqui da ponte. Bom, então, o Felipe Gama, quando ele também faz um estudo sobre Recife Frio, ele diz que o filme traz uma crítica a essa condição urbana da cidade. E ele pontua a perda da identidade urbanística, a verticalização e padronização da arquitetura dos grandes centros, cada vez tornando as cidades mais iguais e frias. E para mim, essa palavra foi muito forte quando eu li no texto, já que a gente tem aí o título da obra Recife Frio. E o apresentador da TV Argentina pergunta onde estão as pessoas, visto que as pontes e as ruas estão vazias. E aí tem uma terceira questão muito forte no filme. Quando ele mesmo responde, estão no shopping. E aí toca a nona sinfonia de Beethoven, as pessoas entrando no shopping, em câmera lenta, usando aqui as palavras da Adriana Silva, tirando suas roupas de frio e passando naquele espaço fechado e aquecido. Quer dizer, a máxima do consumo, né? O lugar de entretenimento ser o lugar do consumo. E aí a gente tem a representação desse vazio da cidade nessa cena que não tem movimentação das pessoas, nem de veículos. É uma cena também em plano normal, em plano G, e mostram aí os cores de cinza, também em função do tempo chuvoso. Deixa eu ver meu tempo. Bom, e para fechar, a última parte, a meu ver, é lindíssima, já é na ilha de Itamaracá, é apresentada a artista Lia de Itamaracá, que como ela mesma, é cantora de ciranda, e ela canta, eu sou Lia, minha ciranda e preta gira. Lia, para quem não conhece, é considerada patrimônio vivo de Pernambuco, pelo governo de Pernambuco, e ela recebeu o título doutora, honoris causa, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela sua obra artística cultural. É uma cena linda, aparece ela em primeiro plano, em primeiríssimo plano, para destacar o seu rosto, tem essa ideia desse turbante dourado na cabeça como uma representação do sol, e em paralelo, aparece um grupo de pessoas exatamente dançando uma ciranda. E quando eu fui pesquisar Recife Frio, por mais que eu soubesse, eu fui atrás de o significado da ciranda, e sempre aparece como um elemento cultural pernambucano, especificamente. e as pessoas dançam, as imagens são todas em plano geral, eu fiquei observando se havia movimento de câmera, mas a câmera está sempre parada, e depois aparece um raio de luz, e essas pessoas correm até esse raio de luz, ou seja, o tempo pode estar mudando. Bom, mas mesmo com esse raio de luz, voltando a chegar à região, é interessante que a última cena, que é essa aqui em abaixo, é uma vista também em plano geral, em ângulo normal, e aí já é neve, e até por isso que eu chamo o final da chuva neve. O que a direção de fotografia traz? Ela é um elemento que é narrativo para ajudar a expor, digamos assim, os problemas sociais e culturais da cidade. Então, há uma série de sentidos, digamos assim, que o filme quer abordar, problemas sociais, problemas históricos, e que aí eu coloco, precisou criar uma Recife fictícia, fria, já que é uma cidade extremamente quente e tropical, para dar ênfase a esses problemas, para jogar luz a esses problemas. E aí eu até cito a querida Daraka Andréa Scassani, um belo texto que ela escreveu sobre direção de fotografia, e que essa frase se aplica muitíssimo a Recife Frio. Ela diz, estamos aqui com a autora, um movimento de câmera, uma aproximação ao rosto, um brilho específico no canto do quadro, a disposição dos corpos, suas relações, seus volumes, os tons do cenário, a textura de uma paisagem, da pele, da própria luz refletida na tela, etc. Quando eu leio isso, quer dizer, aplicava tantas obras, mas a Recife Frio é especialmente aplicável, digamos assim. E aí, se o frio não é real, os problemas sociais, essa questão da arquitetura, o quarto de empregada, a desigualdade social, o crescimento urbano caótico, estes problemas são reais. E aí foi necessário mudar o clima, diminuir a temperatura, esvaziar a cidade, para a gente ver tais problemas. O cinza é a cor predominante da obra, e aí, numa entrevista, o Kleber Mendoza Filho disse que Recife Frio é onde eu evitei só o céu azul e as cores berrantes da nossa cultura. transformou até a imagem que a gente faz de Recife, com praias, ensolaradas, etc., para que a gente chegasse a pensar nesses problemas. E aí, para fechar, por isso que eu termino com essa frase, Recife da chuva-neve, porque a última cena do filme é Recife nevando, novamente, para marcar essa desigualdade social e o crescimento desordenado. O filme, como eu já coloquei no início, ele tem vários gêneros, porque ele passa pelo... Inclusive, ele adentra um telejornal apresentado pela querida Graça Araújo também, famosa jornalista pernambucana, já falecida, e vai para o humor, e vai para esse programa de televisão fictício, se torna um falso documentário para trazer essas questões. E aí, o elemento climático como um dispositivo para chamar a atenção dos problemas urbanos. E a neve, na última cena, mesmo que o sol volte a brilhar, os problemas sociais permanecem. Bom, e aí eu coloquei aqui as referências e quero agradecer a Paulo, que está aqui, que me ajudou, me indicando todos esses textos aqui para a leitura, para que eu pudesse construir esse texto. Bom, então, muito obrigada, obrigada André, e fico aí à disposição no final para as perguntas e as colaborações. Agradeço, Juliana. Obrigada, a gente passa para a próxima apresentação, que é a apresentação da Aline. Pode ser a Aline. A Aline vai, não vai projetar nenhum material, mas é a fala dela. Bem-vinda, Aline. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir direitinho? Eu queria agradecer aí pela estima da Juliana, de achar que é um privilégio falar antes de mim, imagina. Nem sabe o quanto eu estou me tremendo aqui por causa disso. bem, principalmente porque acho que esse trabalho que, esse ensaio que eu escrevi foi um processo terapêutico contra um, uma síndrome de policarpo quaresma que me acometeu em 2019. acho que boa parte deve conhecer a história de policarpo quaresma que teve um triste fim, porque tinha uma obsessão pelo nacionalismo, pelas questões estritamente locais e teve que conviver com a miscigenação e com todas as trocas e trânsitos que compõem a nossa trajetória como país. e em 2019 quando conheci esse grupo Cinematografia, Expressão e Pensamento em um dos intervalos do congresso da Sossini conversávamos sobre organizar uma publicação com estudos sobre a cinematografia brasileira e aí pensei de imediato em dois nomes que gosto muito que é o Cesar Charlone e o Uli Burtin não sei se é assim que pronuncio o nome deles pessoal que vem de lá da Áustria da Alemanha enfim estou falando a brasileira da mente e aí de imediato pensei bom Charlone é uruguaio teve uma formação superior uma formação acadêmica no Brasil estudou um pouco na Polônia e iniciou sua carreira com fotografia na Suécia e o Uli Burtin é austríaco teve uma formação superior na Alemanha e iniciou sua carreira por lá também teve uma longa trajetória na África algo que eu gostaria de experimentar algum dia de atravessar a África numa Kombi com uma câmera na mão imagina e veio para o Brasil no finalzinho da década de 70 e aí fiquei naquela angústia nossa mas para falar de cinematografia brasileira eu tenho que falar de brasileiros ou posso falar também dessa cinematografia que se formou aqui como resultado de muitos fluxos como resultado de culturas diferentes e aí conseguir dar um respiro profundo e pensar sim sim não dá para a gente pensar a cinematografia brasileira de forma estrita a cinematografia brasileira é o resultado desses encontros sim e isso não é como dizemos aqui no sul da Bahia é um privilégio nosso se a gente pensar bem direitinho a Europa forneceu muita mão de obra para os Estados Unidos para a América do Norte de um modo geral porque eles tinham técnicos eles tinham pessoas pensando linguagem pensando edição e do mesmo modo que Hollywood recebeu essa mão de obra estrangeira o Brasil também recebeu muita mão de obra estrangeira principalmente se a gente pensar na companhia Veracruz a companhia cinematográfica Veracruz trouxe né importou uma série de técnicos estrangeiros para o Brasil e abriu portas para diretores e fotógrafos e roteiristas que vieram para cá de um modo geral esses essas trocas tiveram motivações de mão dupla uma pela necessidade pelo visionarismo pelo pioneirismo de uma indústria que se forma em um espaço novo e por outro lado pela vontade de ter espaço para fazer algo mais autoral a Europa já tinha muitas pessoas produzindo depois os Estados Unidos também já tinham muitas muitas pessoas tomando como a gente costuma dizer assim muitos caciques para poucas aldeias muitas pessoas produzindo e o espaço para produções independentes ficavam tanto quanto restrito então quando o Brasil abriu as portas para receber essas contribuições externas muita gente veio para trabalhar principalmente com publicidade com audiovisual para publicidade também para cinema e financiava produções mais independentes com esses recursos e aí o que de fato me colocou a pensar de novo nos nomes do Charlone e do Burtin foi o estilo que eles acabaram desenvolvendo aqui no Brasil se a gente olhar direitinho a trajetória do Charlone ele produziu filmes a partir de um processo criativo muito pessoal que chamaram que por conta do estilo por conta das escolhas técnicas e estéticas trouxeram até ele convites para trabalhar fora do Brasil então em 2004 quando Cidade de Deus foi lançado internacionalmente as cores as texturas a maneira como ele trabalhou as noites americanas a forma como ele trabalhou as peles brasileiras trouxe uma característica fotográfica que chamou a atenção do Spike Lee chamou a atenção do Scott e ele foi para fora do país levar isso que ele desenvolveu aqui e o Burtin também traz essas reflexões a respeito do movimento uma das coisas que ele traz e que eu chamo eu gosto muito é de não se importar com uma estética do que chamaríamos de feio e ele diz inclusive que é muito importante a gente se libertar da necessidade de fazer imagens belas imagens bonitas que isso vem da propaganda que o cinema pode sim trabalhar outros estilos e outras estéticas e isso fazer parte de todo um projeto visual como camadas e mais camadas de sentido e aí eu tomo o filme reflexões de um liquidificador como exemplo no filme a gente tem toda uma composição de cenário e da própria protagonista eu vira como um ambiente envelhecido todo o cenário da cozinha da casa as habilidades e tudo mais o figurino a iluminação tem uma característica antiga tem uma imagem que é bastante granulada bastante porosa cores desgastadas amareladas e isso tem muito a ver com os dois protagonistas com o o liquidificador eu vira envelheceu e o seu marido arranjou uma amante mais jovem e ela não admitiu a troca a substituição pois reparo na situação e o liquidificador também era antiquíssimo e ele não foi para o lixo apesar de toda uma trajetória ele foi consertado e era um amigo confidente conselheiro de Elvira então essa estética das coisas envelhecidas mais operantes está muito presente quando ele escolhe subir o ISO e fazer uma imagem bem granulada com uma luz que aparenta ser quase que integralmente natural trazendo a luz que vem realmente de fora e atravessa os vidros das janelas bem envelhecidos e dá um tom todo amarelado para o ambiente então o que eu acho que é discutir cinematografia brasileira não é excluir o estrangeirismo em função de um nacionalismo não vamos passar pela síndrome de policarpo que eu passei que não foi nada boa vamos pensar mais nos usos mesmo dos recursos nas tomadas de decisões estéticas e técnicas na forma de criar os processos criativos e na maneira como a gente pode traduzir a nossa brasilidade em imagens a partir de referências não só brasileiras mas híbridas e por fim queria só destacar que eles são sócios eméritos da ABC Associação Brasileira de Cinematografia o que reforça essa essa presença dos nomes deles entre a cinematografia brasileira de fato obrigada obrigada a tia Lili duas coisinhas dois recados intermediários antes da gente passar a palavra para a Marina para a Nina até mesmo tem um formulário de presença que foi colocado no chat então vocês podem acessar é pedido que vocês escrevam o nome completo é a partir dali que a gente vai emitir os certificados tá então em todas as sessões que vocês entrarem se forem participar de outras por favor preencha um formulário certinho mesmo à noite nas sessões transmitidas pelo YouTube também terá um formulário de presença ok a outra questão é em relação às perguntas nós vamos fazer as três falas primeiro e se vocês já quiserem escrevendo perguntas no chat fiquem à vontade eu só peço para que escrevam antes pergunta para não ficar confuso ali e se por um acaso for para uma pessoa específica já escreve pergunta para a Aline pergunta para a Juliana pergunta para a Nina ok que aí a gente vai organizando aqui depois da fala da Nina também se vocês quiserem fazer as perguntas ao vivo através da sua voz da sua imagem fiquem também tranquilos a gente vai organizando e vai chamando todo mundo nesse caso eu peço para que cliquem naquela mãozinha né que aí a gente consegue organizar a entrada de cada um por uma ordem aí de de quem se inscreveu tá bom muito obrigada passo a palavra para a Nina Tedesco por favor Olá gente vou compartilhar aqui a minha tela ou não talvez não vá vai peraí agora apareceu aqui para mim a opção vamos ver se vale foi tá indo chegou eba ótimo então beleza gente boa tarde para todo mundo é muito bom em tempos tão duros que a gente esteja conseguindo fazer aquilo que o momento exige de se encontrar distanciamento né é muito bom que estejamos conseguindo fazer aquilo que a gente exige que é mesmo com segurança ir para as ruas e se manifestar com essa situação que não pode perdurar em uma longa uma longa vida pesquisa cinematográfica expressão e pensamento e ao primeiro modo que seja primeiro de mês esse trabalho é um trabalho que é um é um retorno meu a esse filme que é o Pônica Dominante que é dirigido pela Lina Chamin fotografada pela Kátia Coelho é um filme que eu que eu gosto muito muito mesmo eu sou uma grande fã do Tônica e a Kátia sabe disso já conversei com ela muitas vezes sobre o Tônica já eu exibi ele em película no cinema da UF que ele é um filme de fato para ser visto em tela grande em boas condições de visionamento mas é um filme sobre o qual eu sempre falo por ele ser por ele ser histórico no sentido de ter sido a primeira vez que uma mulher fez a direção de fotografia de uma metragem de ficção que estreou comercialmente e que não era um filme em episódios então a primeira vez que uma mulher teve a responsabilidade pela fotografia como um todo do filme por participar da gestão desse orçamento por todas as responsabilidades que a direção de fotografia faz como eu tenho uma pesquisa já de vários anos sobre gênero e direção de fotografia então eu sempre falei desse filme dessa forma e quando o filme fez 20 anos da sua estreia ele estreou no final ele passou no segundo semestre de 2020 em alguns festivais ele estreou nesse festival mas ele também passou no festival de Brasília que é essa reportagem que eu reproduzo aqui mas ele estreou no circuito comercial em parte de 2021 mais ou menos então quando ele faz 20 anos eu sinto a necessidade de escrever sobre a fotografia desse filme é uma fotografia premiada eu coloquei aqui alguns dos prêmios que esse filme ganhou é um filme que dividiu muito a crítica as pessoas gostam muito do filme as pessoas detestam o filme em geral foi esse tipo de reação que eu encontrei na crítica especializada e que a diretora confirmou que a recepção foi bastante nossa direção mas mesmo essas críticas que detonavam o filme exaltavam a fotografia da Katina e é uma fotografia que tem uma importância muito grande o Tônica Dominante é um filme que se passa ele é não só importante é uma fotografia fundamental para esse filme o Tônica Dominante conta a história de um palimetista conta a história de três dias na sua vida e três dias que ele está vivendo acontecimentos diferentes e que ele está com sensações diferentes então o primeiro dia é um dia que acontecem coisas muito difíceis também é um dia melancólica é um dia que vai ser um dia azul o segundo dia é um dia que acontecem coisas surreais tem um sentimento de revolta tem um enfrentamento um dia vermelho e no terceiro dia é um dia que ele vai que as coisas vão começar a se acalmar e ele vai conseguir ser finalmente ouvido e vai ter o seu momento de reconhecimento e aí esse dia é um dia amarelo-dourado essas indicações já estão presentes desde o roteiro do filme diretamente relacionadas a uma exposição que a Lina Chani assistiu e explorava os aspectos da sinestesia ela assistiu essa exposição em Nova York durante a sua formação e ela trouxe isso para o roteiro desde o começo então já tem esse pensamento sobre a direção de fotografia desde a primeira concepção do roteiro esse é um dos exemplos e também a fotografia pensada no pensada desde o roteiro porque a Catinha e a Lina já tinham colaborado anteriormente em curtas metragens então não era a primeira vez que essa dupla trabalhava junto e uma coisa importante dizer ao longo das minhas pesquisas sobre diretoras de fotografia no Brasil eu encontrei muitas vezes a situação de que quando os diretores homens passavam do curta-metragem para o longa-metragem eles não levavam as fotógrafas com eles trocavam e passavam e queriam fotógrafos mais experientes esse tipo de coisa é bem mais comum a gente ver mulheres quando passam do curta para o longa-metragem mantendo as suas fotógrafas do que homens e também é bem mais comum a gente ver longas-metragens fotografadas por mulheres quando tem diretoras mulheres e quando tem diretoras homens tem muitas exceções nisso mas estou falando de tendências que os dados incontestavelmente nos mostram mas esse foi um parênteses porque o foco dessa apresentação não são as questões de fotografia embora seja inevitável para mim eu não consigo não falar delas ainda mais quando estou falando desse filme que é histórico por ser esse marco primeira vez que uma diretora de fotografia chegou nesse tipo de filme ensinou a própria direção de fotografia nesse tipo de filme e que eu defendo que é histórico também deveria pelo menos ser histórico no cinema brasileiro pela qualidade da sua direção de fotografia pela imagem que a gente vê na tela mas eu fiz esse parênteses porque para falar dessa colaboração criativa da direção da direção de fotografia desde o início do processo então como essas diretoras já tinham trabalhado juntas já se conheciam a Kátia Coelho ela vai ter contato com esse roteiro antes do seu tratamento final vai começar a pensar a fotografia e discutir a fotografia da Lina junto com a Lina nós vamos começar a pensar nisso se elas não estão partindo do zero elas estão partindo já de processos criativos entre as duas que são pregressos e uma coisa importante de falar é que como esse filme é muito pouco estudado eu me baseei em materiais de arquivo que eu entrei principalmente na imprensa em materiais de arquivo que mesmo com a pandemia a Lina Xilin encontrou no acervo dela ele me mandou e também em entrevistas conversas tanto comigo quanto com outras pessoas da Lina e da Kátia e eu coloquei as duas aqui deixa eu ver para a gente ter essa vejam quantos homens nessa equipe mas não vou falar provavelmente eu também que não me falo disso então para a gente entender um pouco essa fotografia as escolhas que foram feitas é um filme que não tinha era um filme que tinha dificuldades o Tony ele estreia em 2000 mas ele começou a ser filmado em 96 teve um acidente de carro muito grave com o protagonista ele parou por 3 anos e voltou a ser filmado em 99 e aí ele estreia em 2000 então quando ele começa a ser filmado em 96 a gente sabe a situação que o cinema brasileiro vivia naquele momento e que tem muita gente querendo que volte para essa situação hoje em dia a gente sabe disso apesar disso foi um filme que teve um certo orçamento nem de longe uma produção de grande orçamento mas teve algum orçamento e teve acesso a equipamentos que a Catinha considerava que eram dentro da disponibilidade dos equipamentos que tinha aqui no Brasil que era considerado que eram equipamentos adequados para a realização do filme então eu coloquei aqui algumas das inflamações como esse filme foi captado e vou destacar a questão do negativo para ela era muito importante que fosse esse negativo com um iso mais baixo com um iso sem por conta do grão então essa questão do grão ser fino era algo muito importante para a direção de fotografia das cores do modo como esse negativo reproduziria as cores também era uma também era importante como eu falei anteriormente são três dias e cada dia tem uma cor que é uma cor que é predominante não significa que os dias tenham que em cada dia o quadro seja todo tingido de uma cor não é isso a gente está falando aqui de predominâncias cromáticas cada dia seja só de uma cor então ela relata que mesmo em locações grandes como no caso do teatro municipal onde foram utilizadas as luzes diegéticas mas também se entrou com um pouco de luz artificial ali ela manteve o negativo de iso sem e isso a gente vê quando vê o filme a gente vê essa granulação muito fina na imagem e isso vai muito ao encontro do que é esse filme da sua relação com a música clássica que foi contaminante para que não não se assistirem infelizmente ele é um filme que circulou muito menos e que deveria ter circulado como tantos outros excelentes ciências brasileiras ele é um filme que praticamente não tem palavras imagem e som pensando ali um grande papel para a música para a música clássica para a história desse problema do artista mas também de momentos importantes de silêncio e aqui tem uma descrição breve do que foi esse do que foi esse parque de luz que foi utilizado a a catinha destacou inclusive aqui não foi numa conversa comigo foi na entrevista uma entrevista muito boa que a ADC fez com ela no passado as lives da ADC da pandemia falando da importância eu estou destacando aqui a colaboração da direção e da direção de fotografia mas a direção de arte também tem um papel muito importante nesse filme a minha figurina a direção de arte nesse filme também foi premiada então foi um trabalho eram mulheres diretora diretora de fotografia diretora de arte feminista eram mulheres que trabalharam juntas nesse processo criativo e colaborativo fizeram testes juntas muitos testes filmados para escolher exatamente quais cores seriam utilizadas e a catinha fala muitas vezes em diversos espaços dessa fotografia como uma fotografia clássica como disse antes essa característica clássica dessa fotografia que não tem aquelas características que a gente associa com fotografia suja entre aspas então com essa granulação muito fina enfim muito treve muita grua câmera tremida uma coisa que a gente vê muito pouco nesse filme e isso vai ao encontro da própria atividade profissional do protagonista e do tipo de música ao qual ele se dedica e da orquestra que a gente vê tocando muitos planos longos tanto planos da orquestra quanto seus músicos como um todo planos dos músicos interpretando e também muitos detalhes belíssimos dos instrumentos a gente também pode pensar fotografia clássica no sentido no sentido que o Fabrício Revolta Alônia utiliza de ser uma fotografia que está suportada digamos assim pelo tripé da dramatização da hierarquização da visibilidade aqui eu tenho por conta do tempo a falar principalmente da dramatização no sentido que é uma visualidade que anda junto e impulsiona e reforça o que está acontecendo na narrativa quando se associa acontecimentos e sentimentos a determinadas coisas então eu vou falar muito rapidamente de duas sequências que são bem importantes no filme peguei alguns frames para mostrar para vocês porque visualizando fica mais fácil de compreender essa importância da fotografia no filme então essa sequência azul ela não pertence ao dia azul propriamente dito mas é um momento que vai ser uma virada no personagem de passar por uma série de situações muito difíceis para depois entrar na fase amarelo-dourada quando as coisas começam a dar certo para ele é um plano um plano de sequência grande consumiu um chassi inteiro para rodar ele complexo é no centro de São Paulo tinha que fechar uma área muito movimentada da cidade tinha grua tinha que ser num horário específico porque o sol tinha que fazer esse desenho que vocês estão vendo aqui e a Catinha optou por filmar com com o mesmo negativo que ela estava usando que é tão estranho sendo daylight para já trazer o efeito que ela acentuaria na pós e aqui na sequência de baixo é a primeira vez que ele toca e vai ser ouvido e aí a gente já vê que é uma iluminação muito diferente mesmo que as duas sequências sejam temporalmente próximas aqui ele está caminhando no teatro municipal e aqui ele entrou no teatro na de cima ele está caminhando no teatro municipal no teatro municipal mas de baixo ele já entrou no teatro no teatro municipal e aí a gente vê esse esse contra-luz que ele está bastante forte que está ali do lado de fora que faz esse raio dourado que banha esse personagem junto com o ojo de preenchimento e fumaça para destacar essa iluminação como eu tenho pouquinhos minutos eu vou passar para a parte final do meu trabalho para as minhas considerações finais então esse filme é um filme histórico por várias razões e é esse processo reativo e colaborativo entre mulheres que quando ocorre no cinema brasileiro não era comum da gente encontrar em especial no longa-metragem de ficção que consegue ser lançado comercialmente é uma fotografia extraordinária que carregou o filme essa não está entre aspas porque é um trecho da conversa que eu tive com a Lina Chimini com o qual concordo totalmente por isso que eu defendo que esse filme também é histórico pela sua pela sua visualidade pela sua fotografia e merece ser visto dessa forma não só como um marco nos estudos de gênero no cinema brasileiro embora também precise ser visto dessa forma porque é um marco importante mas também é preciso considerar essa fotografia que foi minuciosamente planejada e executada como diz a Lina nessa outra citação que tem aqui abaixo que é não é só a exuberância da fotografia é uma capacidade que a gatinha tem de entender qual é a fotografia para o filme qual é a linguagem que aquele filme precisa e isso é algo muito importante na Tônica Dominante a Tônica Dominante é um filme que a gente olha e a gente não consegue pensar ele com outra fotografia porque a fotografia dele é absolutamente é absolutamente perfeita para o que ele é tanto é que o filme seguinte da Lina e da Catinha tem uma fotografia totalmente diferente do que é um filme totalmente diferente a visualidade tinha que ser outra então é um processo criativo colaborativo que tinha pressupostos estéticos aos quais o filme ia se encaixar nisso tudo foi feito de uma forma que quando a gente olha o resultado é impossível dissociar uma coisa da outra e por fim eu termino chamando a atenção para a importância dos estudos que voltaram a acontecer e que estão acontecendo como nunca aconteceram antes na academia sobre cinema e as minorias sociais são estudos muito importantes se referiram totalmente a esses estudos no sentido inclusive da gente produzir uma série de dados para contribuir para a democratização do audiovisual brasileiro mas que a gente também precisa olhar para a dimensão criativa dos filmes em particular aqui e do audiovisual em geral que é produzida por essas minorias que não são minorias numéricas mas que são minorias sociais representação e representatividade são muito importantes mas essas pessoas são também artistas fotógrafas diretoras diretoras de arte montadoras etc que querem também ser estudadas por aquilo que elas criativamente constroem e levam às delas obrigada obrigada demais Nina maravilha lembrando que Kátia Coelho é uma das homenageadas hoje à noite na sessão das 19h30 ela estará conosco hoje à noite e acho que fica arredondinho a fala e tudo parabéns pelas três meninas que foram absolutamente pontuais em uma hora de sessão exatamente como deveria ser a gente inicia o debate lembrando que vocês podem escrever as perguntas aqui no chat dizendo pergunta e se for específico para alguma pessoa já coloca eu peço que se apresentem assim como eu pedi depois para o Gabriel que eu vou começar com a pergunta dele de que cidade que é e se eventualmente está ligado alguma universidade ou não se coloque ali por favor e também se quiserem falar só clicar na mãozinha que tem ali e aí eu vou chamando na ordem tá bom eu vou primeiro então trazer a pergunta do Gabriel que já está na roda que é do Gabriel Frauxes Garcia Pimentel se eu falei errado perdão da UF né Oi tá certinho certinho obrigada quer fazer a pergunta já que você está ali na voz quer falar com posso fazer posso fazer vou ler aqui do chat porque eu estava eu anotei depois quando fui passar limpo melhorou um pouco a pergunta para a Juliana é que eu perguntei se em Recife frio na cena do Feixe de Luz é possível que na sua opinião claro se é uma metáfora visual para a saída daqueles grupos que a gente vê dançando na praia da vulnerabilidade social e logo é mostrado que no campo mais amplo quando a gente passa para o plano geral é impossibilitada pela neve em Recife quase como se mostrasse uma condição determinante do meio social deles e neles sabe uma visão determinista daquela situação Oi Gabriel obrigada pela pergunta achei maravilhosa sua observação e reflexão eu não cheguei a isso mas é bom porque a gente vai poder também ampliar as discussões aqui dos textos e eu vou pensar nessa cena dessa maneira achei maravilhoso porque também tem uma cena por exemplo especificamente em Recife Frio que eu não falei durante a apresentação que é um grupo de pessoas é uma cena noturna que assim a meu ver parece moradores de rua que reclamam muito do frio sabe e aí dialoga com essa questão também que você está colocando da vulnerabilidade social assim né o que que o frio traz a essas pessoas também nesse sentido obrigada eu vou refletir e aí como você pediu minha opinião sim é possível ser uma metáfora visual nesse sentido né e a cena é belíssima depois se você tiver a oportunidade coloca no porta curtas é lindo eu já sou familiarizado com esse ah ótimo que bom é lindo né essa cena é linda a cena final eu passei da sessão outra observação que as pessoas fizeram nessa sessão foi que além de ser um mockmentary né tipo é um documentário sobre Recife pela negação de Recife porque ele não é frio então ele usa a negação de Recife para inserir você num Recife que na verdade ele é real pela negação do que ele é de verdade mostra a frieza tipo social da cidade da exclusão e etc mas ele usa essa alegoria do da temperatura em si perfeito excelente é isso mesmo eu cheguei a essa essa mesma conclusão que você obrigada pela colaboração vou continuar aqui e acredito também que a gente conhece quando a gente dá um passo atrás o estranhamento da temperatura faz com que a gente mergulhe numa nova realidade está lá como você bem disse Juliana o Kleber estava pensando muito nisso queria fazer um comentário para aproveitar enquanto o povo vai se esquentando vai quebrando gelo quando nós soubemos do trabalho dali o grupo o grupo de pesquisa e o nosso o pessoal aqui da organização e o Matheus que acho que está presente também aqui não sei se ele ainda está aqui na sala a gente está produzindo por trás a gente pensou como é eterna essa sua pesquisa como é muita gente que se enquadra dentro dessa categoria oh Matheus que se enquadra nessa categoria dos brasileiros dos cineastas brasileiros que nasceram em outras terras pensando assim no grande primeiro não a primeira pessoa mas o Chico Fole que vira Chico Fole que ele é assimilado dentro de toda uma tradição e acaba vivendo aqui para sempre o próprio Ricardo Oranovic aí dentro dessa sua história desses que fazem uma ponte no Brasil Ricardo Oranovic sai da Argentina vem aqui fotografa nada mais nada menos do que os fuzis entre outros São Paulo S.A. quer dizer as grandes fotografias que a gente considera super cinema novo brasileiro tanto urbano quanto do sertão e aí ele faz a ponte e até hoje está na França filmando com grandes nomes Alain René etc. então como ela é eterna e como esse trânsito do cinema é importante e Ricardo Oranovic também membro mérito da ABC um dos fundadores inclusive então é muita gente e se a gente for pensar as gerações falando das gerações mais antigas gerações presentes é uma pesquisa importantíssima não sei se queria comentar um pouquinho mais eu me sinto bastante alentada com a sua fala não é uma inquietação não sou minha e de fato há muito para a gente trabalhar porque ao mesmo tempo que são muitos nomes são muitos estilos são muitas visualidades muitas apropriações de recursos pensando numa plasticidade da imagem que acaba sendo um reflexo da nossa linguagem do nosso olhar um olhar brasileiro então fico contente de não estar solitária e de ter muita coisa para discutir pela frente e muito dentro já que estamos na pesquisa no ensino muitos deles fizeram escola literalmente a gente tem o vídeo do Walter Carvalho super jovenzito falando do Chico Folle ele aprendendo ali no laboratório correndo atrás do Chico Folle esse vídeo é genial de você ver eu ou Walter Carvalho mas ali moleque sei lá 18 anos e tem um resgate histórico disso em filme naquele momento então o cinema brasileiro tem a cara que tem hoje ou teve todas as caras que teve durante o seu percurso histórico muito por conta dessas figuras o tal do medito choque ilumínico o choque da luz do sertão que é a frase do argentino me sai de Buenos Aires e cria todo um choque nas terras brasileiras e cria também uma forma de pensar esse novo espaço essa nova geografia e contamina mesmo contamina no bom sentido traz esse hibridismo mesmo de formas de criar um imaginário menos Folle Carparesmo adorei adorei eu queria queria agradecer ao Matheus também que foi a pessoa que primeiro topou fazer esse bate bola comigo e me incentivou e me ajudou até na escrita revisou o texto me chamou a atenção e me lembro de uma coisa que ele insistiu para discutir e eu acabei não tendo fôlego naquele momento que era os nomes brasileiros que foram buscar uma formação lá fora para voltar e trabalhar aqui no Brasil não só produzindo imagens mas também produzindo conhecimento e aí vem o Alziro e você mesmo Andréa que é um nome que a gente também coloca em destaque nesse sentido então acho que temos mais pano para manga para discutir aí pela frente trazendo mais essa abordagem e tentando mesmo fazer um delineamento do que a gente pode discutir como cinematografia eu acho que delineamento dos critérios mesmo porque a priori a gente eu fiquei nesse purismo mas a gente tem muito mais coisas para discutir no âmbito da produção mesmo que é artística que é criativa que envolve toda uma bagagem técnica que não é só nossa é resultado desses encontros perfeito e esse contraplano eu vou falando porque o pessoal está muito tímido não estou vendo nenhuma pergunta ninguém levantou a mão então vou continuar no bate-bola aqui enquanto vocês vão se aquecendo mais e esse contraplano de quem foi para fora para trazer uma bagagem a gente descobriu recentemente por mais um convidado da sexta-feira que é o Leonardo Feliciano que também foi para a Polônia então esses mais mais jovens também continuam saindo e historicamente o Brasil com o Centro Experimental de Roma o cinematografia os cineastas brasileiros muitos estudaram em Roma a FEMIS o IDEC desde Rui Guerra e etc vários então essa formação de alguns pontos específicos na Europa e acredito que dá para fazer essa pesquisa também nos Estados Unidos hoje que aí eu não saberia dizer é muito importante esse contraplano também essa via de mão dupla não você tem pesquisa até aposentadoria ali espero que a gente tenha um governo que nos garanta pois é também tem isso isso é amanhã amanhã não é sábado eu já estou na sexta-feira é sábado que a gente vai para a rua de novo bora lá continuando aqui nas minhas reflexões com essas janelinhas assim bem eu vi o Tônica na sua época quando foi lançado e Catim acompanhei em loco no momento em que foi lançado no cinema e foi assim um marco um marco não um marco porque o marco histórico que você traz com toda a coerência dentro de sua pesquisa de você ter um marco que é uma fotógrafa mulher em uma longa metragem de ficção um marco histórico dentro dos estudos de gênero mas ele foi um marco da fotografia e um marco absurdo quando a gente viu aquilo na tela talvez hoje a gente não tenha a dimensão da dificuldade que é fazer um filme daquele ISO 100 caçamba tudo bem naquela época não tinha ainda nenhum ISO ISO 500 é dos anos 2000 dos anos 90 de 1990 ter ISO 500 no Macan negativo é muito recente e você tem que ter um parque de luz absurdo para dar conta de um ISO 100 você tem que ter uma série de questões técnicas e uma expertise profissional para fazer o filme Tônica Dominante que pouca gente dava conta de segurar essa onda o filme inteiro pouca produção dá conta disso então o filme da Catinha com a Lina naquele momento nossa que mulheres poderosas que seguraram essa coerência estética essa coerência de produção bancaram uma produção muito grande para manter um grão fino para falar o nome do outro evento que o Matheus para manter um grão fino para manter uma textura que a gente possa tocar essa imagem que a gente possa ver a delicadeza do instrumento ver a delicadeza dos corpos que você possa ver tudo dentro dessas pinturas das cores e aí para além dessa reação de eu lembrar de certas coisas quando eu vi eu fiquei pensando o quanto o filme não traz até escrevi aqui a cor da música o quanto ele não está ali com uma tradução muito sensível da Lina como roteirista e música porque ela é música tem formação importante na música e o quanto ela não traduz isso em desejos de imagem e a catinha vem e cata e concretiza em imagem comente Nina é contigo a bola está contigo agora perdendo as abas aqui fui para o texto completo pegar umas informações e perdi as abas aqui o trabalho é muito motivado por isso pelo duplo impacto que esse filme me causou quando eu assisti ele por uma fotógrafa mulher mas também pela imagem dele eu acho um escândalo a gente não tem mais mais estudos sobre o filme praticamente não tem nada nada mesmo tem um pouquinho de coisa na música porque essa relação é muito forte e ela surge nessa exposição que a Lina vê no MoMA quando ela já estava ali com um pé no cinema e com um pé na música a Lina a Lina a Lina a Lina ela é clarinetista como protagonista do filme e e ela vê essa exposição no MoMA que é uma exposição do que é uma colaboração do Kandinsky com o Alexander Scriabin Scriabin sei lá que tinha essa questão das cores da música e da música nos trazer determinadas cores das sensações então isso é muito importante e acho que não por acaso todos esses elementos estão no Tônica Dominante não é não é é um filme autobiográfico mas ele traz muito da biografia da diretora e e é isso a dificuldade do filme o Tônica ele é filmado nos anos 90 ele é filmado em 96 e 99 então coisas que podem parecer que nem são fáceis de fazer hoje são super difíceis mas que a gente sabe que estão muito mais simples de fazer até pelo avanço da tecnologia pela disponibilidade de equipamentos que tinham aqui quando eu fui conversar com a gatinha por que tu escolheu essa câmera também não é que tinham muitas também não é que a gente tinha uma caçapada de câmera à nossa disposição para escolher então e a mesma coisa em relação às objetivas às películas tudo isso era um outro mundo já começa já começa no digital só estudando a história para compreender e é um filme é um filme muito muito virtuoso e mostra também essa essa grande força da fotografia que é catinha que é muito falada por ter sido essa primeira fotógrafa de longa metragem no Brasil mas que também a sua filmografia nas imagens que ela constrói também precisa ser mais estudada isso sem falar da Lina que eu acho uma cineasta excepcional que também é pouquíssimo estudada então o trabalho também vai nesse sentido uma crítica minha inclusive que acha a fotografia desse filme incrível há tantos anos uma só fala para ele pela questão de gênero que é super importante vamos continuar falando mas o Tonica é um filme que precisa ser muito estudado a catinha precisa ser mais estudada nas imagens que produz a gente tem muitos trabalhos sobre alguns fotógrafos homens ensinam brasileiros o Tonica do Noite é um filme que precisa ser muito mais estudado eu acho escandaloso esse filme que eu sou praticamente estudado e tem mais uma coisa que eu fiquei refletindo aqui enquanto eu fiquei ouvindo a fala e vendo as imagens e lembrando bem se a Catinha ou a Alina assistirem a gravação me corrijam se eu estiver errada mas eu acredito que ali nos anos 90 80, 90 o negativo que tinha Isocin era o 5248 e ele foi uma grande revolução pelas cores e tal mas ele também era um negativo duro o que quer dizer um negativo duro as nuances dos meios tons não apareciam com tanta facilidade e assim não é à toa que ela ganhou o prêmio de verdade com esse filme porque o filme é muito suave e pode parecer bobeira hoje mas quando a gente filma em Raw hoje dane-se a suavidade está dada você tem tudo ali quando você filma num negativo que é contrastado que ele era difícil de se trabalhar e principalmente em situações ali naqueles planos que você mostrou nos frames você mostrou uma luz recortada a parte azul na rua é super contrastado aqui e se você trabalha com o negativo que ainda vai dar uma curvinha muito muito inclinada a mulher fez um milagre nesse filme com as questões ali com o conhecimento com o conhecimento ela pôde aplicar o conhecimento fotográfico para conseguir aqueles resultados então realmente e com pouca luz e com pouca luz um filme de pouca luz um filme que teve refletores robustos em momentos muito pontuais no teatro municipal colocando um pouco mais de luz nas luzes diegéticas com o negativo sem muito bem exposto é, exatamente muito bem exposto tem que saber o que está 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 e a Tinha formada na USP é importante também da gente pensar a importância das universidades para o cinema brasileiro como um todo mas principalmente para possibilitar que fotógrafos pudessem emergir perfeito a gente tem um comentário da sua chara a Nina um comentário para a Aline a Nina Lopes Mendes quer que eu leia a Nina eu leio aqui tá se você quiser abrir o microfone também fica à vontade ela é da UF também da Federal de Interói Fluminense Federal Fluminense não é uma pergunta e sim um comentário aí se você puder comentar de volta Aline vai ser bom é um comentário acerca da apresentação da Aline eu gostei da reflexão sobre o feio na fotografia de que a paisagem não precisa ser bela para ser interessante eu sempre pensei sobre isso caminhando na rua por exemplo olhando para paisagens que não pareciam bonitas à primeira vista sendo bagunçado inacabado etc mas imaginando que num filme ficaria interessante podendo até ser belo mesmo não sendo teoricamente bonita é bem poético no final das contas eu acho que eu posso abrir para vocês três a comentar porque não é uma questão sobre esse frio mas eu passo a bola para Juliana ou quem mais que estiver aqui Rogério se quiser porque eu acho que é uma discussão muito importante para fotografia muito importante bora Juliana contigo quando eu li o comentário da Nina eu pensei exatamente isso o que o Kleber resolve filmar em Recife e no litoral pernambucano porque tem imagens de Maria Farinha tem imagens também na ilha de Itamaracá em Caletas etc não é o belo de Recife porque o belo é a paisagem solarada é as praias é o verde a vegetação é o colorido da cidade de Recife desde seu bairro histórico ou os demais lugares quer dizer e também não é necessariamente o feio mas é a forma como essa paisagem foi pensada essa imagem foi pensada para compor uma determinada narrativa e aí essa imagem ela ajuda a contar sem ter feito tal tipo de gravação com tais efeitos especiais da maneira como foi gravado não conseguiria convencer entre aspas pessoas de que Recife estava frio e até eu lembro a primeira vez que eu assisti esse curto há muitos anos atrás assim será que vai nevar em algum momento né porque fica tão frio que eu falei será que neve e aí fecha exatamente com uma cena de neve mesmo que o sol volte a brilhar mas termina com a neve então assim não é a beleza que todos nós conhecemos de Recife do nosso imaginário quer dizer é um outro Recife e é uma paisagem incrível né que está ali e até os lugares por exemplo mostra a praça do Derby uma praça super movimentada no centro da cidade mas é uma cena noturna um ângulo da câmera fechada as pessoas em primeiro plano quer dizer você nem vê a praça do Derby né uma cena com uma iluminação muito escura serve para Matheus aí a noite no cinema e no entanto eu sei assim eu sei que é a praça do Derby porque a pessoa que faz o personagem do morador fala né e mesmo tendo morado em Recife eu não reconheço na imagem quer dizer até os lugares que são fotografados né claro as pontes a gente reconhece aquelas paisagens boa viagem mas a escolha do Kleber é nesse caminho de eu não estou mostrando a beleza de Recife eu estou mostrando o Recife de uma maneira diferente para exaltar os problemas sociais nesse sentido e aí o comentário da Nina me lembrou isso eu posso fazer um comentário claro eu sou Elisabeth eu queria só acrescentar uma coisa sobre isso que a Ju estava falando agora que inclusive eu acho muito legal essa pegada de ele colocar a própria Lídia de Itamaracá no documentário que de certa forma apesar do reconhecimento que ela tem aqui no nosso estado ela não é considerada da beleza vamos dizer assim não é o que todo mundo conhece e eu acho que a partir do momento que ele coloca ela até a Ju pontuou que ela está com um acessório na cabeça meio dourado remetendo ao sol eu acho que faz justamente traz essa imagem de o que é bonito que está iluminando a beleza do estado não é o que vocês estão vendo somente sabe tem muito mais por trás inclusive o feixe de luz que está ali junto com o pessoal da ciranda então assim não é só o que vocês conhecem é muito além grata Bete obrigada beijão você é daí de Pernambuco Bete pelo jeito né Bete foi minha luta obrigada Bete Nina quer comentar o poder ser belo sem ser bonito eu acho que essa é uma essa é uma questão que a gente vai aprendendo com o tempo né a gente muitas vezes quando começa a fotografar quer uma imagem linda quer muitos movimentos de câmera quer uma coisa super elaborada complexa sofisticada e a gente vai vai aprendendo que para a maioria dos filmes né não acredito que haja alguma regra para fotografia mas que para a maioria dos filmes a fotografia do filme tem que funcionar em função da narrativa né não acredito nos manuais que dizem que sempre a fotografia do filme tem que estar a serviço da narrativa subordinar da narrativa indo ao encontro da narrativa mas como regra geral de cinema ficcional né de cinema narrativo né da transparência todas essas coisas em geral é o que se deseja e aí a gente vai aprendendo que quando a gente sai do filme e a primeira coisa que a gente comenta é nossa a fotografia é ótima provavelmente teve um problema aí no meio do caminho né e tem fotografias do cinema brasileiro que são que são fotografias incríveis mas que engoliam os filmes né então acho que esse é um aprendizado né desconstruir o difícil o complexo o bonito o virtuoso isso funciona no tônica dominante porque isso vai vai caminhar junto com a narrativa né com esse filme que que é som e palavra com esse filme que não é um filme realista né com um filme que é de música clássica então aí essa visualidade combina mas né se a gente olha o Via Láctea também ali na Xami e Catinha que é de 2007 já é um filme totalmente diferente porque aí já vai trazer um vídeo num momento em que o vídeo era outro vídeo que não era um vídeo que ele já é há alguns anos né era um vídeo que aí era visivelmente vídeo né e que o cinema as fotografias né dessas longas metagens de ficção voltadas para a sala de cinema ainda não tinham feito esse movimento na sua maioria e elas vão fazer isso no filme seguinte justamente porque entendem que a questão não é fazer fotografia bonita não é fazer fotografia difícil não é ter gru e treve a questão é fazer a fotografia que aquele filme precisa né seja subordinado seja em igualdade de importância dependendo de qual for a proposta do filme e essa é uma coisa que a gente vai que a gente vai aprendendo né com o tempo mas que algumas pessoas já trazem isso muito perto né muito próximas da sua da sua trajetória muito próximas do início da sua trajetória e eu acho que que a Lina e a Catinha fazem isso muito bem muito melhor inclusive que vários fotógrafos brasileiros que na minha opinião são engolidores de filme adorei o termo engolidores de filme bom tem um comentário do Rogério que com certeza depois desse comentário eu vou dar a minha palavra para a Ana Carolina ouro e malta que está presente então assim Rogério diz né a tese da Ana Carolina ouro e malta sá defendida da ONV recentemente tipo semana passada né é um belo trabalho sobre essa questão da beleza estranheza uma banca né que Rogério estava presente é o nome da tese Walter Carvalho entre luzes e sombras intermedialidade anacronismo e a estética da estranheza na direção de fotografia vem a Ana fale um pouquinho conosco bom vocês estão me ouvindo bem nesse nesse trabalho né eu procuro dar atenção principalmente a questão da ao significado psicológico da luz e da sombra né então tem esse foco né mais concentrado nesse aspecto né do significado psicológico da luz e da sombra né e aí os filmes que eu escolhi para poder analisar são filmes assim que os personagens que a própria história do filme assim né são filmes em que os personagens eles têm os aspectos psíquicos mesmo deles assim né são bem são questões psíquicas bem turbulentas né e aí a sombra ela tem um papel muito importante com isso e a questão da estranheza e aí eu pego um conceito do Freud que é o o estranho do Freud um Heimlich né que o Freud ele ele se utiliza para falar do retorno do recalcado então tudo aquilo que era para ficar escondido vem a luz né e aí a sombra o duplo é que dá a ver isso que estava escondido e que vem a luz né e aí são filmes por exemplo como A Erva do Rato como O Veneno da Madrugada né e que falam assim bastante sobre a luz e a sombra e como que essa sombra ela consegue né dar visibilidade para esses aspectos psicológicos dos personagens né mas nesse trabalho também eu falo também de algumas outras questões não só relacionadas à luz e da sombra eu pego o filme do Madame Satã né que o Walter Carvalho é um dos filmes assim que ele fala assim que a que a ele mesmo fala sobre esse filme que ele fala assim que ele busca a estranheza né ele fala eu não estou buscando a beleza eu estou buscando a estranheza ele fala como que eu vou fotografar um personagem como que eu vou fotografar esse personagem que é um personagem assim tão ambíguo né como é o personagem do Madame Satã tão rico não personagem linear é um personagem ambíguo mesmo né e como que eu vou fazer isso e aí ele faz todo um processo mesmo ele utiliza a técnica no bleach né e aí ele fala do processo dele que ele tem que fazer um furo na lá pra pular o banho né no momento lá da revelação do filme e aí o negativo fica assim realmente como se ele como se ele dilacerasse assim o negativo né e e aí isso assim então quando a gente vê o filme ele vai falar que na película quando a gente vê o resultado da película é diferente do resultado daquilo que tem no DVD que já foi bem modificado né ele vai falar assim que aquilo é de uma estranheza que no momento que ele coloca aquilo pro vai mostrar lá pra produção pras pessoas que estão ali acompanhando que as pessoas ficam absolutamente assim né assim assustadas com aquilo e o Karim que é o diretor do filme fala é isso mesmo aí ele fala que ele faz três testes e o Karim fala que é o mais radical ele fica com o menos mas realmente assim aí os contrastes que a gente vai ver nesse filme a própria película ela vai ganhar assim uma textura de 16 milímetros né que vai ser fundamental pra contar aquela história que são as reminiscências né do do Madame Satã que na verdade é o João né João Francisco né enfim então foi muito foi muito bom desenvolver essa tese e isso que eu tô o que eu tô falando não tem tem a ver com as luzes e as sombras claro mas tem a ver com esse processo de direção de fotografia e dessa preocupação de contar a história né e que o Walter Carvalho bate muito nessa tecla como que eu vou fotografar esse filme com uma sabe de uma maneira absolutamente clara né assim não eu tenho que fotografar esse filme pra contar a história do João Francisco do Santos né então é um eu quero amassar o negativo desse filme né pra poder contar a história desse personagem é mais ou menos isso obrigada Ana coisa boa só falar uma coisinha sobre o Madame Satã que eu lembro quando eu vi ele me causou muito impacto né essa questão do Blitz foi muito comentada né na época foi lançado e o foco né tem um personagem que fica entrando saindo de foco entrando saindo de foco e tem uma razão pra isso acontecer então essa febre alucinada pós 5D que tu tá ali numa entrevista de um documentário que o né e aí se a pessoa vai pra frente vai pra trás ela entra e sai de foco tá tentando pensar no que ela tá falando e se concentrar em um momento emocionado e tu só fica assim pelo amor de Deus fica em foco porque a cabeça tá em foco o nariz tá fora de foco então é acho que é um bom exemplo disso que a gente tá falando sim sim no Madame Satã isso faz sentido na maioria dos documentários que isso acontece hoje isso não faz sentido isso joga contra o filme exatamente o foco a profundidade de campo é bonito é tido se convencionou como bonito mas funciona pra aquele filme eu acho que é isso que a gente tá falando né e o Walter Carvalho ele fala sobre esse sobre isso inclusive que o fora de foco esse desfoque ele é muito utilizado mesmo em Madame Satã pra contar essa história então o filme ele é absolutamente desfocado ele é absolutamente contrastado mesmo assim são muitos contrastes profusão de sombras o tempo todo e o desfoque é um elemento fundamental pra pra como elemento mesmo de estranheza do filme às vezes você fica e aí ele conta a história do foquista do Manuel Águas que ele ficou ele não dava conta assim inicialmente de fazer isso porque ele falava como assim ele ficava absolutamente indignado de como que eu vou eu sou foquista né como é que eu vou eu fico desfocando aqui aí o Walter Carvalho conta essa história inclusive e o elemento desfoque é um dos elementos muito importantes pra essa questão da estranheza né e a estranheza ela é algo muito traz uma beleza né só que não é aquela beleza que a gente tá acostumado ali né as questões mais clássicas e estéticas né do estudo da beleza mas é um outro tipo de beleza também né que vem à tona super bom baita questão que a Nina a outra Nina da UF também trouxe a Aline parece que caiu a gente tá tentando entrar em contato tá e aí eu vou passar a palavra pro Rogério né Rogério parece que tem coisas a dizer é isso rapaz vocês levantaram só questões pra gente discutir em cinco anos assim né genial incrível parabéns queria muito falar com a Aline mas bom a gente vai ter a oportunidade de conversar porque ela vai desenvolver esse livro vai escrever esse livro a gente vai forçar né é uma questão incrível tem muita coisa já que eu pensei também algumas coisas mas depois a gente conversa na presença dela assim pô Juliana e Nina também Juliana é incrível assim eu fiquei te ouvindo e pensando muito nisso né numa camada vou chamar assim que tem nessa análise que você sugere que diz respeito ao seguinte ao modo como a direção de fotografia ela colabora pra ressignificação da espacialidade e claro eu acho que você acabou de desobrar na sua interlocução com o Gabriel você falou muito sobre uma perspectiva dessa ressignificação né que passa muito pela ressignificação bom pela questão que vai vai descambar digamos assim na questão da beleza né que aí é uma perspectiva política agora eu acho interessante como a utilização da cinematografia em relação a ressignificação da espacialidade ela passa e implica diretamente na narrativa no que diz respeito ao tema central né porque se você pensar bem o vento a ventania dentro de Recife Frio quem faz é o enquadramento sabe assim é impressionante como né esse enquadramento destacado por exemplo dos coqueiros lá balançando enlouquecidamente das árvores né é impressionante e isso poderia ser ampliado para outras categorias né da constituição do que é o frio sei lá esse frio de Recife Frio é constituído de quais elementos né é de vazio vento sei lá a gente poderia alencar assim né fazendo análise desse filme e perceber ver um leque de elementos que constituem o frio de Recife Frio e me parece que tem uma coisa muito interessante né é que o enquadramento ele tem um papel fundamental nessa constituição né nessa construção desses elementos eu consegui de cabeça que agora porque tem tempo que eu vi o filme buscar pelo menos o vazio o vazio que não está só no efeito especial mas que está no enquadramento e a ventania né a ressignificação desse espaço espacialmente falando redundante mesmo em relação ao vento né a essa tempestade que já comete Recife eu não sei eu fiquei muito pensando nisso assim quando eu vi a sua proposta sabe me veio isso muito forte assim um modo e curiosamente né Juliano assim a estratégia narrativa que o filme utiliza é uma narrativa que utiliza uma dimensão de enquadramento por natureza que é a do telejornalismo né que lida e brinca e forja a ideia do enquadramento a todo instante eu fico muito pensando nos meus colegas de TV né assim a gente conversando eles brincavam muito falando sobre isso assim velho deu pouca gente na conferência vamos fazer plano fechado e vamos lotar esse auditório né quer dizer essas coisas assim né garantir imagem para o editor de imagens né quer dizer é curioso como essa perspectiva ela está presente nessa fotografia né assinada por Pedro Sotero é bem interessante isso assim não sei foi uma coisa que me ocorreu é muito mais do que pergunta viu menina poxa você não cansa de apresentar um capítulo importante da sua obra né da sua obra da sua vida assim é incrível isso e hoje me ocorreu uma outra coisa assim enquanto você falava eu fiquei tentando juntar umas peças e eu consegui encontrar da seguinte forma assim eu me lembrei de uma fala da Júlia Záquia no teu documentário ela fala uma coisa assim é cara quando eu vi a Kátia dando aula pra gente e falando pra gente assim que ia precisar faltar uma aula porque ela ia participar de uma premiação porque ela ia rodar um longa-metragem que ela ia rodar um filme não sei o que eu falei velho ela diz velho isso é pra mim isso é pra mim e aí é interessante né né querido porque na tua fala hoje eu percebi outra coisa também assim é de perceber a presença de de Kátia na formação nessa formação típica da área da cinematografia né que é aprender vendo a outra pessoa fazer ver pelo exemplo ver pela postura a gente vê muito isso entre os depoimentos dos homens né ah eu fui assistente de fulano de tal fulano de tal e às vezes parece que é o único caminho da formação né e é muito interessante como o caminho apresentado por Kátia ele é um caminho muito distinto nesse sentido e muito produtivo porque ele é muito multiplicador né assim não é a única Thais que é do grupo de pesquisa de cinematografia fala a mesma coisa entende assim e aí eu acho que seu trabalho traz um elemento fundamental nesse sentido né que é de fazer uma análise plástica desses filmes pra mostrar disso aqui que a gente tá falando sabe assim é desse exemplo aqui desse exemplo plasmado em imagem sabe assim eu não sei é claro que não é novidade nenhuma que eu tô dizendo pra vocês que você sabe de tudo isso que eu tô falando mas é só dizer da maneira como isso reverberou assim sabe em mim te ouvindo hoje nessa apresentação mas demais gente parabéns incrível quer comentar Juliana falou quer falar com o Ju um pouquinho só quero agradecer que bom aí que você trouxe esses elementos de reflexão eu anotei aqui porque aí eu vou depois dar uma organizada melhor no texto e vou ampliar obrigada eu também quero falar uma coisinha com o Ju posso não sei se respondo se comento que o Rô comentou e falo com o Ju se falo com o Ju e comento com o Rô comentou acho que comenta primeiro o que o Rô falou aí você fala com a Juliana aí a gente volta não eu acho que é exatamente sobre isso né Catinda tem essa essa outra essa outra dimensão pioneira de ter sido professora de direção de fotografia na universidade ainda hoje não somos maioria entre professora de fotografia na universidade mulheres e menos ainda no momento que ela foi professora de fotografia e isso é importante não só né pra gente ver pra gente ver que é um espaço possível né quando a gente enxerga alguém como a gente naquele espaço a gente vê que aquele espaço pode ser nosso se a gente não enxerga que isso fica muito mais difícil então essas professoras tem esse papel e tinham ainda mais né naquele momento né que tu falou do filme né ali no comecinho dos anos 2000 quando a Júlia foi aluna da Catinha que era justamente quando o Fônica Dominante estava sendo lançado mas também porque porque a gente aprende com os trabalhos delas as experiências que elas trazem em sala eu tive no momento que eu estava na UF fazendo graduação não tinha não tinha professor permanente de fotografia era uma sucessão de professores substitutos isso acontecia em várias funções nas universidades naquele momento nós estávamos saindo ali dos anos FHC pegando aí no finalzinho dos anos FHC e eu tive aula como professora substituta com a Andrea Capelo e isso fez toda a diferença pra mim né por ver uma mulher mas também pela qualidade dos trabalhos dela né acho que traz uma dimensão muito importante que não é só a gente ver mulheres a gente aprender com essas mulheres professoras e pela qualidade do trabalho delas então eu tive essa eu tive essa oportunidade por estar na UF e Júlia teve essa oportunidade por estar na UF e hoje isso pode acontecer muito mais né com a ampliação que a universidade pública teve que a gente está aí defendendo com isso só um instantinho Nina antes de você ir pra pergunta pra Juliana eu queria só perguntar pra Ana se é esse mesmo assunto que você quer continuar é tá então antes de te passar a palavra só também pra falar um depoimento meu pessoal né quando eu estava me formando na ECA a Catinha entrou né e como é um privilégio a gente poder ter vários é também substituta né também nesses até hoje a USP é assim tem um permanente ali mas sempre tem um substituto entrando e como é importante a gente ter esses substitutos né e essa rotatividade dentro da universidade de trazer os profissionais que passam por lá apesar do salário ser bem baixo pra eles é muito ruim o salário de substituto faz né temos que fazer esse né expressar indignação em relação a isso mas como foi importante a gente ter várias né passaram né teve né a Luiz Raulino Hugo Covenz que Cátia Coelho todos são da minha geração ali todos substitutos e com os quais a gente refaz todo o aprendizado né a gente vai lá e assiste as aulas eu sou de novo tô de novo tô de novo é muito bom Ana ia falar um pouquinho desse assunto depois volta a palavra pra mim tá então na verdade é porque assim eu não sou né diretora de fotografia e mas pra poder estudar fazer assim estudar me aprofundar né nos estudos de de Walter Carvalho eu fiz aula de fotografia pra poder entender mesmo como funciona em termos técnicos e fiz uma aula fiz um curso assim rápido de direção de fotografia que também nesse sentido e foi justamente com a Cátia aqui em Brasília foi um mini curso de um final de semana riquíssimo assim com ela então foi eu tive esse privilégio porque foi muito foi muito bom pra mim né e era uma pessoa maravilhosa assim muito generosa também e aí então eu conheci a Cátia como professora antes de conhecer o trabalho dela né agora esse filme que hoje a Nina apresentou né que eu achei assim eu não conhecia e eu achei assim realmente sua fotografia belíssima e o que eu achei muito interessante assim várias coisas que eu achei muito eu gostei muito do seu trabalho Nina e também dessas reflexões que você trouxe e essa e essa questão também né da do diretor de fotografia buscar a fotografia pra aquela narrativa né você menciona que ela faz depois um filme com a mesma diretora e que a fotografia é absolutamente diferente porque é uma outra narrativa é uma outra história né e o que eu achei muito interessante do que você trouxe foi a questão com a relação com a música da fotografia ter essa relação com a música né da linguagem cinematográfica e da fotografia principalmente dela trazer essa relação assim eu não sei se depois eu pudesse falar um pouco mais sobre isso não sei se também tem tempo mas eu achei interessante o momento que você menciona isso então é isso como a Aline voltou eu já falei bastante vamos deixar a Aline falar e aí se der tempo eu falo se não a gente contar isso depois eu faço minha pergunta pra Ju e respondo a Ana depois tinha umas questões do Rogério pra Aline né pra fazer uma cama pra Aline falar eu acho que funciona né pode ser poxa pode obrigado por poder falar com ela Aline sua internet provocou isso você largou e postou e correu ele saiu correndo como a gente disse postou e saiu correndo Aline a gente ficou aqui fervilhando com suas ideias é incrível a gente já tá aqui na expectativa querendo saber quando o livro sai e assim muita coisa foi dita né são várias as perspectivas que a gente pode encontrar de fato fazendo um levantamento sobre isso aí eu queria só não perder a oportunidade mesmo assim de compartilhar duas coisinhas que eu pensei a partir da sua fala e a partir do debate né inicialmente a primeira coisa é pensar numa perspectiva do estrangeirismo que é é aquele que não é nenhuma coisa e nem outra do que foi dito até agora né mas é aquele que é assim é aquilo que na sociologia a galera chama muito de carisma né é o modo como determinadas práticas estrangeiras elas são somatizadas e trazidas e importadas de uma maneira tão intensa que a gente não consegue mais dissociar e eu consigo identificar e perceber isso muito nesse trânsito entre ABC e ASC eu tô falando muito disso né da presença de Roger Dickens da presença de Vitório Estoraro sabe assim é curioso como isso tá muito materializado e aí é uma coisa mais indireta evidentemente né não é exatamente esse estrangeirismo que você tá pensando eu queria só te provocar nesse sentido se vale a pena futuramente pensar nisso e a outra coisa é só dar uma contribuição de uma experiência recente de um estrangeiro no Brasil que eu não conhecia até então e depois eu vim ver que ele tem uma obra que tem e vem sendo desdobrada há um tempo já no Brasil eu tava assistindo eu recentemente estudei o Quando a Terra Treme que é um dos capítulos do Em Que Tempo Vivemos dos dias aqui do qual o Walter Salles participa né com um filme né no roteiro da Gabriela Amaral Almeida sobre a tragédia de Mariana e etc esse é só te dar só o contexto do filme pra te falar que esse filme é fotografado por um peruano chamado Inti Briones eu nem sei se a pronúncia do nome dele é correta porque eu acabei de descobrir o trabalho dele e eu descobri umas coisas muito legais assim dele e que eu acho que são muito interessantes eu descobri uma palestra dele ministrada no Peru ele é da associação de diretores de fotografia do Peru e ele ministrou uma palestra muito bonita chamada Três Partículas em Uma Busca Três Partículas em Busca da Alma em Uma Imagem me pareceu que ele tem feito uma participação muito interessante dentro de um contexto de produção que eu não sei te dizer exatamente eu estou só te provocando e que vale a pena porque me parece que ele tem uma presença muito forte uma presença forte que eu digo é assim sabe como essas pessoas Kátia Heloísa Passos Walter Carvalho que tem uma presença discursiva muito forte uma reflexão muito interessante sobre aquilo que faz aí eu fiquei pensando nele aqui em compartilhar contigo isso aí não sei dizer muita coisa dele não só vou te provocar mesmo para depois você dizer para a gente ai pessoal desculpa aí pela situação né ali queria falar uma coisa muito rapidinha também para ti que é me somar ao coro de da continuidade da pesquisa né além dos vários exemplos que já foram citados né fiquei pensando naquele curso histórico que foi ministrado que praticamente todo mundo do cinema novo estava lá né é uma outra coisa a se analisar e fiquei pensando na na Bárbara Alvarez né ela é brasileira e que é uma das principais diretoras de fotografia de longas brasileiras né o percentual se a gente for olhar o percentual de longas já fotografadas por mulheres ela tem um percentual estressivo também é uma outra uma outra pessoa aí de fora para manter no radar mas espero que tu tenha aposentadoria mas espero que tu faça essa pesquisa por bastante tempo ainda Boa muito boa Obrigada Roa por ter mandado aquela mensagem né eu escutei o soar da mensagem e falei ah a internet voltou que bom porque a energia voltou antes e a internet continuava morta né não foi nem queda foi morte mesmo e que bom que pude voltar e acompanhar aí as contribuições de vocês eu imaginei que vocês estavam falando do próximo livro do cinematografia expressão e pensamento do volume 3 que foi a proposta lá do a gente sentado no chão na socine pensando em cada um fazer um capítulo mas eu estou entendendo que vocês querem um livro inteiro sobre o assunto né eita nós bom vou procurar um fôlego aqui e vou vou tocar porque de fato eu me entusiasmei gostei muito de fazer essa discussão né e acho que quanto mais a gente conseguir abrir diálogos e trazer esses nomes à tona melhor então eu vou anotar direitinho depois eu vou te pedir por escrito viu Rô e vou fazer esse levantamento sem sem tanta pressa e sem pressão né porque a minha tal essa tal dessa síndrome me pegou pelo pé e me deixou sem ar e foi gostoso tomar fôlego para escrever esse texto como eu falei foi bem terapêutico então creio que se eu tenho um bom trabalho pela frente para fazer vai ser mais um respiro para me ajudar de modo que ninguém mais caia nessa armadilha de pensar as coisas de uma forma purista mesmo e que a gente consiga assim olhar mais para as contribuições e dizer que também gosto muito simpatizo muito com essa discussão sobre os estilos né sobre as apropriações então acho que tem pano para manga sim agradeço muito pelo incentivo e postar e sair correndo é um pouco minha rotina infelizmente obrigada pessoal obrigada Aline a gente tem sete minutinhos aí eu vou abrir para as considerações finais se vocês quiserem falar né as as nossas pesquisadoras tem mais nomes ali no chat para você Aline ficar à vontade de copiar tá bom Nina quer falar Aline Juliana quero aproveitar e eu vi Nina que ela falou que tem uma questão para mim isso é verdade eu ia ia falar que achei que gostei muito de ouvir mais essa tua pesquisa e tem que parar com isso de dizer que é café com leite que é da gente de que não é um decreto forte não é não é que é verdade não e que tu e assim fiquei pensando te ouvindo da importância dos clichês e dos estereótipos para esses documentários falsos e o quanto a gente vê isso em vários desses filmes inclusive no Recifrio nessa fotografia essa imagem do frio esse estereótipo do que é a imagem do frio para a gente isso é muito engraçado dependendo de onde a gente é essa representação estereotipada do frio é muito engraçada como acredito dependendo de onde a gente é essa representação estereotipada do calor também seja muito curiosa mas achei que vale a pena pensar nessa questão do clichê e na questão do estereótipo com a direção de fotografia a gente tende a condenar tanto o clichê o estereótipo não sem razão mas o quanto que em determinadas construções se a gente não se valer deles a gente não consegue se essa fotografia não fosse a fotografia desse estereótipo do frio a gente acreditaria muito menos nesse filme acho que vale a pena pensar também que são os clichês estereótipos na fotografia bom então quero agradecer a Nina mais um pontinho para mim pensar e eu penso que a minha vontade era entrevistar o Kleber Medoça filho e o Pedro Sotero quem sabe eu consigo para falar da obra e até pensar que isso também é proposital esses estereótipos esses clichês especialmente dentro de Recife Frio são muito propositais eu acho que eles pensaram nisso eu não entrevistei nem li nada só mas eu acho que é altamente proposital bom e já para encerrar super agradecer amei foi uma honra estar em uma mesa com a mediação da Andréia e ao lado de Aline e Nina que eu estou sempre aprendendo e os comentários de Rogério de Ana de Bete maravilhoso do Gabriel da Nina da UF da outra Nina da UF então super agradecer mesmo obrigada beijão em todos e a gente se vê à noite obrigada Aline eu agradeço muito também a todos eu estou aqui na busca de um documentário também que eu acho que a Juliana vai gostar muito eu só lembro que o diretor se chama Leonardo eu estou tentando encontrar aqui nos materiais mas assim ele fala sobre o corte das cores no Rio de Janeiro é um filme recente acho que tem só uns dois ou três anos eu vou localizar aqui o nome e vou te mandar acho que você vai curtir muito porque segue essa tônica de pegar falas reais de pessoas reais e muito conhecidas para falar de um assunto que não era exatamente real então o filme ficou todo em preto e branco e aparecem várias pessoas protestando contra o corte das cores como se fosse uma política pública e é bem bacana valeu pessoal agradeço muito valeu demais foi lindo encontro vocês daqui a pouco obrigada Aline quer falar só agradecer mesmo pensei que a mesa foi ótima foi ótima conversar com esse espaço agradecer a Maraca que é importante tivemos essa mediação de luxo tivemos essa mesa enfim a todo mundo que é do grupo que está aqui que também não é do grupo mas está aqui e a gente se vê muito de ver muito né obrigada Aline obrigada obrigada Aline obrigada a todos os participantes eu gostaria de convidar a todos os presentes aqui a gente tem a nossa sessão de abertura já mas a gente já teve duas mesas de uma piscina né esse negócio de começar mas é uma sessão muito especial realmente foi pensada com muito carinho não apenas pelo tanto de conhecimento que ela vai trazer né eu vou falar exatamente a sessão mas pelo resgate de uma memória da história da cinematografia brasileira que a gente vai tentar condensar nessa sessão que começa às 19h30 hoje com transmissão pelo canal do YouTube na programação de hoje a gente tem homenagens Antônio Leão que é um grande pesquisador da fotografia cinematográfica escreveu o primeiro compêndio de diretores e diretoras de fotografia o dicionário ele é uma homenagem póstuma a gente vai estar com a presença virtual de uma forma diferente com a família a gente tem a homenagem ao Fernando Duarte né com a grande trajetória no cinema brasileiro também sendo homenageado por Laura Scorell hoje através da presença também de uma forma diferente né e ao vivo sem ser muito diferente ao vivo assim como nós estarão lá presentes né estará presente a Catinha que também é homenageada após a sessão de homenagens né isso é spoiler tá que os nomes estão né eram meio não são escondidos né mas essa parte os detalhes só vocês têm agora e após essa sessão de homenagens a Nina vai entrar a Nina Tedesco que está aqui abrindo as sessões de debate né em relação a fotografia cinematográfica estrito senso a nossa fotografia em movimento que a gente resolveu batizar né o nome do encontro com a fala do grandissíssimo pesquisador é a pessoa uma das pessoas mais importantes para a pesquisa de cinema brasileiro que é a Hernani Heffner que vai fazer nada mais nada menos do que um apanhado geral da história da fotografia cinematográfica no Brasil é absolutamente imperdível né isso é inédito nós todos vamos aprender muito tá então estejam lá e aí eu já passo a propaganda rapidinho dos outros dias na sessão da noite de amanhã né a gente vai ter uma mesa com Laura Escorel e Patrícia de Felipe que essa mesa é dedicada à Cinemateca Brasileira porque essas duas pessoas Patrícia de Felipe foi a responsável não apenas pelo laboratório mas por toda a parte do restauro dos filmes ali na virada né do século passado para esse e toda a primeira década primeira década e meia dos anos dois mil então se a gente tem filmes restaurados hoje no Brasil é por conta dessa mulher porreta grande fotógrafa grande restauradora com uma formação absolutamente incrível né em Rochester em Podak em todos os lugares né então a mesa é dela mas a gente convidou o Laura Escorel para partilhar a mesa com ela por quê? porque eles fizeram parcerias importantes no restauro de toda a filmografia de Leon Richner entre outros entre outros cineastas então a gente também vai trazer esse trabalho do diretor de fotografia nesse outro lugar né num lugar de preservação histórica de preservação da memória e todo esse conhecimento técnico não só o conhecimento técnico da preservação mas essa ponte né entre filmagem e preservação né o Escorel acompanhou os filmes que ele mesmo fotografou também além de ser representante né de uma outra do restauro né de uma memória de uma filmografia brasileira então todo o conhecimento que ele tem em relação à fotografia enquanto memória não só enquanto técnica né enquanto o que é que naquela época se fazia né e isso se traz um restauro né e no terceiro dia nossa sessão de fechamento nós temos um debate sobre luzes e rostos do Brasil um debate que vai trazer o que é o Brasil na fotografia cinematográfica tentando dar ênfase né pra certas produções que normalmente não aparecem muito numa discussão em fotografia cinematográfica né nas questões meio que tentando desviar um pouquinho do Rio São Paulo trazendo Heloísa Passos que dispensa apresentações né Beto Martins e Leonardo Feliciano tá é fiquem com a gente vocês vão saber muito mais ao longo da semana no Instagram e etc muito obrigada a sessão foi maravilhosa é nos vemos daqui a pouquinho e aí a sessão foi maravilhosa e aí Obrigado.